Não é sempre que o UFC resolve dar uma colher de chá das boas a dois jovens brasileiros em ascensão Colher de chá nem é a expressão correta, é até meio sacanagem minha com os caras Porque Johnny Walker e Jailton Malhadinho conquistaram essas oportunidades a duras penas, na bola O primeiro deles estava correndo até risco de demissão após 4 derrotas em 5 rodadas na divisão até 93kg E vocês fãs são muito cruéis, Johnny Walker já era dado como superado pela maioria, aquela promessa que nunca foi Mas o cara pôde controlar a ansiedade, o emocional e deu a volta por cima finalizando o Ian Cutelaba e nocauteando o Paul Craig no Rio de Janeiro Johnny portanto voltou ao top 10, mais exatamente pra sétima posição Detalhe, tem apenas 30 anos, muita lenha pra queimar Acho que a melhor notícia foi que o cara recobrou parte da confiança, da autoestima Não tá jogando mais retraído, tímido, no contra-golpe apenas como vimos na luta contra o Thiago Marreta A minha impressão é que o trauma do nocaute, o medo da derrota e até da demissão desfiguraram o jogo do Johnny Que nas últimas rodadas voltou àquele estilo ofensivo, pra cima, agressivo, alegre Os matchmakers farejaram essa crescida de rendimento e por isso emparelharam ele com o Anthony Smith no dia 13 de maio em Las Vegas O Smith, vocês sabem, vai fazer 35 anos, quilometragem altíssima, veio do peso médio, não é robusto pra divisão E o Johnny Walker terá uma vantagem física grande O americano também tá meio sem objetivo, porque já perdeu pro Ankala Eve, pro Hakit, pro Glover E ainda divide o tempo trabalhando como comentarista Não me entendam errado, o Smith tá longe de ser carne assada É rápido pra categoria, ainda assim tem punch, poder de nocaute e jiu-jitsu bacana, razoável Tem que considerar que serão 5 rounds e o veterano tem mais experiência no tiro longo Até cozinhou o Alexander Gustafson numa dessas Mas de verdade, acho que se o Johnny partir pra cima sem muito medo de ser feliz, o Smith não aguenta o rojão Do top 5, essa é de longe a luta mais acessível pro brasileiro no momento E foi exatamente com essa que o matchmaker o presenteou Espero de verdade que o Johnny esteja focado, imerso nesse campo lá na Irlanda Porque essa é a maior chance que ele já teve na carreira de chegar próximo do cinturão Antes, quando havia se aproximado, parou no Corey Anderson Que era um casamento péssimo, o Smith não é Pra mim, o Walker favorito por pouco, talvez aí 51 a 49 As odds pra essa luta ainda não saíram lá naquela casa de apostas azulzinha das letras brancas Que infelizmente não posso citar no Twitter Mas quando sair, aviso aqui pra vocês Se vence, o Walker pode muito bem parar num Tyro Eliminator De repente, contra o vencedor, Djankalaev vs Blahovic 2 Uma vez que o campeão de amarrar o rio, já vai receber o iri pro rasca lá pro meio do ano Já o Malhadinho, que tá invicto no UFC com 5 vitórias Três delas, como peso pesado, recebeu o adversário ainda mais afeição Só que um pouco menos ranqueado Falo do big boy, Jairzinho Rosenstruck Aquela betoneira que bate doído, desfigurou o rosto do Alistair Overeem Mas não vai muito além disso Ele tava oscilando muito Perdeu pro Enganou, ganhou do Cigano Perdeu pro Gane, ganhou do Sakai Aliás, batendo só em brasileiro Aí perdeu pro Blades e pro Volkov em sequência Mas se recuperou nocauteando o Chris da Causa em 23 segundos Não pode nem pensar em parar na frente E trocar porrada franca com esse cidadão Até porque o Jairzinho vai pesar uns 15 quilos a mais do que o Malhadinho no dia da luta Mas a gente sabe exatamente o que vai acontecer Com 2 segundos de luta O querido Malhador Medov já vai estar se jogando nas pernas do kickboxing E papo sério, acho que o Jairzinho não defende essa queda É bem verdade que ele nunca foi finalizado no MMA Mas também já foi quedado por quase todo mundo Strikers como o Cyril Gane, Alistair Overeem Até o próprio brasileiro Júnior Albini Sendo apenas 3 rounds, porque eles serão o Colman Event de Walker vs Rio Basta o Malhadinho botar pra baixo uma vez por round e controlar o bichão O risco aqui é ainda mais agudo se comparado com a luta do Johnny Walker Mas o adversário tem menos recurso pra evitar o jogo dele do que o Anthony Smith Malhadinho 60x40 pra mim E se tudo der certo vai pular da 14ª posição pra 9ª no ranking dos pesos pesados Como ele mantém frequência alta, dá até pra sonhar com top 5, top 3 até o fim de 2023 E se o matchmaker continuar sendo gente boa Que tal o Malhadinho contra o top 5 Taitui Vaza? É outro mão de pilão que não segura muito bem queda Eu confesso que no começo torci o nariz pra escolha dele tentar a sorte entre os pesos pesados Porque o Malhadinho, né, fisicamente é um meio pesado Mas vendo esses casamentos contra adversários bem menos atléticos Que não defendem tão bem queda e dependem daquela mão que entra Tô convencido que o cara fez a escolha certa E claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista O que vocês acharam dessa rodada dupla Malhadinho e Johnny Walker no dia 13 de maio Tão confiantes nas chances dos brasileiros assim como eu Ou vem a coisa um pouco diferente? De repente acham que o Smith e o Rosenstruck serão os favoritos? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha Se puder deixa aquele like que ajuda bastante a recuperar o nosso engajamento E não percam, claro, o podcast dessa semana, segunda-feira de carnaval Eu e o Carrano, direto do Bahrein, gravamos e falamos sobre José Aldo Versus Floyd Mayweather, uma luta na Arábia Saudita de boxe Ficou bem interessante essa resenha Todas as possibilidades, se o Aldo fez certo, se o Aldo fez errado Você clica aqui em cima e confere Ou nos agregadores de áudio Google Podcast, Apple Podcast e Spotify Grande abraço a todos Obrigado pela audiência de sempre E até amanhã Obrigado por assistir